Sem contratação, sem contratação, justiça social faz falta a Portugal, justiça social. Abril de novo, sem contratação, sem contratação, sem contratação. E 30 mil centros, baixismo no cabalho. Não podem ser roubados. Não podem ser roubados. Não podem ser roubados. Não podem ser roubados. Preza, pobre, caldo, puxar. 25 de abril de sempre. Taxismo nunca mais. Taxismo nunca mais. 25 de abril de sempre. 25 de abril de sempre. Taxismo nunca mais. 25 de abril de sempre. Taxismo nunca mais. Parabéns. 20. 20. 26 de abril de sempre. 21. 20. 20. 21. 21. 22. Ai, isto agora é um sonho mau Dicionança, arrastadeira, cantadeira, malucara, canta que o dia vai toda pau Para nós e muitos mil, viva os balões de abril Para nós e muitos mil, viva os balões de abril Para nós e muitos mil, viva os balões de abril 25 de abril, sempre Fascismo nunca mais 25 de abril, sempre Fascismo nunca mais 25 de abril, sempre Fascismo nunca mais Continuar a lutar para repor e conquistar Continuar a lutar Para repor e conquistar Continuar a lutar Para repor e conquistar Contribua-se por igual Direitos conquistados não podem ser roubados. Direitos conquistados não podem ser roubados. 25 Abril no centro social. Abril de novo com o ar forçado povo. Abril de novo. 25 Abril sempre. Fascismo nunca mais. 25 Abril sempre. Fascismo nunca mais. 25 Abril sempre. A Constituição da Comissão Promotora das Cooperações Populares do 25 Abril do Porto. 25 Abril sempre. Fascismo nunca mais. 25 Abril sempre. Fascismo nunca mais. Dou agora a palavra ao representante... Fascismo nunca mais. 25 Abril sempre. Fascismo nunca mais. 25 Abril sempre. Fascismo nunca mais. 25 Abril sempre. 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 Aconteceu coragem, a essência que vem lá tem profunda razão para se sentirem orgulhosos do caminho para o caminho e dos resultados ao fim. Fim de coração, que não alivinou os barrigos, se não tivessem qualquer lugar que falassem, a habitação, que não alivinou os barrigos. Fim de coração, que não alivinou os barrigos, se não tivéssemos qualquer lugar que falassem, que não alivinou os barrigos. Dança a ritmos, canta a trovas, antes de chegar ao mar. Dança a ritmos, canta a trovas, antes de chegar ao mar.